Bom, a gente acabou de falar de futsal aí, Orlândia é considerada uma referência no futsal, verdade? Assim como Franca é chamada capital nacional do basquete. E isso graças aos grandes craques que começaram a carreira no basquete de Franca. E apostar na base sempre foi o forte da equipe. O clube é o grande celeiro dos gigantes do esporte. Salta aí. Que a cidade respira basquete há muitos anos não é novidade para ninguém. Mas qual o segredo para Franca ser considerada a capital nacional do basquete? A gente sempre ouve falar que no futebol as categorias de base são muito importantes para um clube. E no basquete não é diferente. Tratar com muito carinho dos jogadores do futuro é prioridade aqui em Franca. O clima que se vive na cidade, o garoto já é aliciado desde a sua infância a ir praticar o basquetebol. Isso é muito importante para a gente, porque a gente espera que dessa quantidade a gente possa tirar uma qualidade boa. Jogadores como Anderson Varejão, Chuí e Guerrinha foram revelados em Franca. Lucas Mariano e Léo Mendel também. Todos esses nomes servem de inspiração para quem está começando. Um cara que vem aí agora vai ser convocado para a seleção. E é um cara que sempre está aí ajudando a gente, dando uns conselhos. E é uma inspiração enorme, né? E tudo é possível. Foi como eles também. Eu era juvenil aqui há três anos atrás. E hoje eu, graças a Deus, faço parte da seleção brasileira. Faço parte da equipe adulta aqui como protagonista. E procuro passar isso para eles, para eles treinarem sempre, continuarem motivados. Que a hora deles vão chegar também. O pivô Rafael gosta tanto do André Coimbra, que copia até o estilo dele. Inspiro bastante. Acho um jogador muito excelente, corajoso e guerreiro. Eu inspiro nesse estilo dele. É isso aí. E olha, para o treinador do Sub-19, o caminho para o time profissional voltar a conquistar títulos, passa pelas categorias de base. Filiar esses grandes talentos que possam ser formados aqui com algumas peças que possam dar uma sustentação, dar mais experiência, é uma fórmula sempre que foi muito vencedora. A gente aguarda ansioso para que o Funca possa voltar a ter esses dias de glórias, não só na formação, mas também conquistando os títulos. Sempre, né? Categoria de base sempre foi a essência de todo e qualquer esporte. Categoria de base sempre foi a essência de todo e qualquer esporte.